Música Terça-feira teve nevoeiro ao amanhecer e baixas temperaturas. Não chove. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Temperatura mínima 15 graus e máxima 25. Quarta-feira será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima 16 graus e máxima 26. Quinta-feira o tempo segue com muito sol, céu limpo e não chove. As temperaturas ficam entre 18 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul vai ter tempo ensolarado e clima agradável nesta terça-feira. De acordo com a METSUL Meteorologia, uma massa de ar seco e frio de alta pressão cobre o estado e garante um dia de sol com períodos de céu claro em diversos pontos. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 27. Em Vasso Fundo, no norte do estado, 26 graus. Também 26 graus em Santa Maria, na região central. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus.